Abertura Está de volta o Pai Natal mais radical do mundo. Desta vez, José Veras saltou a 4.500 metros de altitude, voa a mais de 300 quilómetros, eis o melhor atleta do ano na Sport TV2, depois da aterragem, natação, e depois das últimas notícias, não se esqueça, pode ver ainda esta noite uma transmissão em direto da NBA. Eu aproveito para me despedir. Até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho